Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo de boa? MM na área novamente. É o seguinte galera, nas nossas lives estamos fazendo uma live muito top, falando sobre como vamos montar um personagem, uma conta sustentável. O objetivo dessa conta é não receber leecher, não receber ajuda, e a única coisa de gasto nessa conta será o VIP do primeiro mês, beleza? E quem está acompanhando as lives sabe o que a gente está fazendo nesse personagem, e no meio das lives eu estou gerando vídeos, que é os vídeos que vocês estão recebendo neste exato momento que eu estou fazendo agora. Então, eu quero falar sobre o que foi feito no personagem até o momento, e quais serão os novos passos que a gente vai estar fazendo. Ah, eu tenho que seguir exatamente o que você está falando? Não! Porque justamente nas lives, o objetivo das lives é mostrar para a galera que existem várias e várias formas de farm, várias formas de evoluir seu personagem, de fazer muito zen e montar essa conta sustentável. Mas nas lives a gente está explicando, está falando, está mostrando. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais foram os mobs que eu farmei, e por que eu farmei nesses mobs. Então, primeiro de tudo, a gente começou o farm, a gente enfrentou os porings, a gente pegou o nível 10 sem fazer nenhuma quest, e a gente, opa, a gente pegou o nível 10 sem matar nenhum mob fazendo a quest da comida. Legal, aprendemos isso, tem vídeo no canal falando sobre isso também. Enfrentamos a dificuldade de não ter uma arma no começo, então a gente precisou matar alguns mobs fracos no começo, a gente farmou principalmente no Wislom, tá? A gente matou alguns Wislom, para upar o pouco, a gente matou 90 dele, matou também um pouco de Yo-Yo, para a gente pegar uns poucos de nível. Pegando um pouco de nível, a gente foi direto para esse mob. Esse mob aqui, ele dá praticamente a mesma XP, ele é nível 17, e ele dá a mesma XP de um mob nível 30 a mais, tá? Então a gente ficou nele um bom tempo até pegar nível 20 e alguma coisa. Pegando 20 e alguma coisa, já automaticamente passamos para o Pirato Esqueleto. Por que o Pirato Esqueleto? Chance de um drop de carta, e ele dropa um material que também serve para venda, que eu vou explicar para vocês também. E depois pulamos direto para o Esqueleto e vamos ficar nele até pegar o nível 40. E aí eu trago o próximo vídeo falando o que vai ser feito no personagem, beleza? Por que eu segui essa linha e como eu cheguei nela? Bem simples, tem um site chamado GameGuard, que é um database. Deixa eu pegar aqui, que eu vou estar trazendo para vocês aqui, o database, pronto. Nesse database, galera, vou puxar aqui para a tela para vocês, para vocês terem a visão do que eu estou tendo. Nesse database, ele explica exatamente, você vai vir na opção de monstros aqui, né? Acho que a música é monstros. E ele aqui mostra do lado o nível do mob, o job, quanto HP, e também mostra o drop dele. Qual foi o nosso objetivo? Matar o mob para upar rápido até o 40. Então, o objetivo foi buscar, estamos juntos, obrigado por ter se inscrito no canal. Buscamos o One Hit nele. Você lembra do mob que eu falei? Ele dá 22 de base e 148 de job, ele é nível 17. Olha o próximo mob que dá o próximo a isso. É só o mob aqui na próxima barra, que é o mob aqui, é o mob 30, que dá menos que ele. E o que a gente tem que aprender sobre isso? Os mobs, se você for farmar, o ideal é você estar ou 10 níveis abaixo do mob, ou 10 níveis acima do mob. Então, você ganha 100% da experiência base. Se você estiver muito abaixo desses 10 níveis, você vai perder a porcentagem, ou se você estiver muito acima, você vai perder a porcentagem. Agora vamos... Como a gente começou um char do zero, a gente precisava de zene, a gente precisava das coisas, e não tinha nada. E por que a gente foi montando essa sequência desse mob? Porque o mob... Vamos lá por partes. Vamos voltar um aqui. Cadê o mob aqui? A gente foi buscando esse mob pra upar mais rápido. O drop dele é bosta, não dá nada de bom. Mas a gente queria upar rápido pra quê? Pra ir matar o esqueleto. Porque já no esqueleto, a gente já tinha alguma coisa. Que é, na terceira barra, o esqueleto. O que no esqueleto é importante pra gente? Memento. Memento, a chance de drop dele é 28%. Se a gente tivesse concorrente, ia dropar 2%. E o preço é muito bom, tá? Então aqui o preço dele atual, no global, é de quase 400 de zene. Se você pôr em consideração que ele é... Por estar por 28, a chance de drop é muito boa. Então é onde a gente fez o zene aí. Um zene bom no começo. Depois dele, a gente já passou... Quando pegou o nível 30, a gente foi e passamos para o esqueleto. Por que o esqueleto? O esqueleto, além dele ter a chance de pegar a carta, que é uma carta que tem um valor até significativo de 600, se a gente pegar, beleza. Também, ele tem outro drop. Que o outro drop dele é justamente Steal e Pot Awakening. São duas coisas que saem muito bem. Por mais que a chance dele seja baixa, ele tem sim uma boa venda. Pot Awakening tem boa venda. Material tem boa venda. M&M, eu tenho que seguir essa risca? Não, não tem. Eu te mostrei um database. Pro database, você vem e olha os mobs aqui. Ah, antes desse mob, M&M, qual que você poderia me indicar? Vem aqui e olha os mobs aqui. Vamos ver um mob qualquer. Vamos ver o tarot. O tarot dá alguma coisa boa pra vender? Seria só a carta dele. Porque isso aqui também é... É bom você clicar nos materiais e ver o valor. Porque o valor que tá aqui é o valor sempre de um dia atrás. Então aqui, nós estamos jogando no servidor global e você vai estar vendo o valor aqui. Digamos que eu estivesse matando o mob um pouquinho o level mais alto. Vamos colocar o mob aqui. Vou colocar um número aleatório aqui. Nove. Vou pensar no mob bem pra cima. O mob bem pra cima. Nessa linha de raciocínio aqui, quais os mobs que vocês... Eu vou deixar como tarefinha pra vocês. Olhando na barra nove aqui, vocês vão colocar nos comentários. Qual desses mobs da barra nove, desse site, daria mais N? Não tô falando de MVP, não tô falando de mob estrela. Depois eu vou falar sobre o que é mob estrela. Nem MVP, nem mini. Eu quero mobs normais. E eu quero que vocês me falem. Qual é o mob que dá mais N? E qual é o mob que dá mais XP e job? Beleza? Vou estar esperando nos comentários de vocês aí. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Acompanhe o que a gente tá fazendo sobre essa conta aqui. Essa conta que a gente tá montando. Que é... Vai servir esses vídeos. Vai servir pra quem vai estar iniciando no game. Quem tá interessado em fazer uma conta que vai ser sustentável. Beleza? O vídeo deve ter ficado um pouquinho maior. Mas espero ter explicado bem sobre essas coisas. E o link desse site vai tá na descrição do vídeo. Beleza? Então acompanha o canal que tá cheio de novidades pra vocês aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui!